A Aurora tem dificuldade para dormir. Eu deito tipo 11 horas, me acordo às duas, me acordo às três, me acordo às cinco. É uma noite muito agitada. Os remédios que já tomou nunca ajudaram muito e essa é a primeira vez que ela ouve falar da melatonina. Quem sabe, né? Vai ajudar, né? O José é daqueles privilegiados que dormem muito bem à noite. Mas ele sabe bem dos estragos causados por uma noite mal dormida. O dia fica terrível, né? O serviço não rente, né? Conhecida como o hormônio do sono, a melatonina é uma das principais responsáveis pelo ciclo biológico de quase todos os seres vivos. Ela induz uma série de modificações necessárias para o repouso saudável, como a redução da atividade cardiovascular, da pressão arterial, frequência cardíaca e até da temperatura do corpo. E por isso, o seu consumo cresce a cada dia. No Brasil, até agora, só era possível usar sob prescrição médica e o medicamento era manipulado em farmácias. Mas a Anvisa acaba de liberar o uso na forma de suplemento alimentar. É um hormônio muito importante para o sono ciclo virgíria. Geralmente, ele induz o start, o início do sono, de um sono saudável. Ele é produzido pelo seu organismo, só que ele já, ele quando suplementado, ele pode restaurar essa melhor qualidade do sono. A princípio, a dosagem liberada para a venda sem prescrição no Brasil é de 0,25 miligramas. Em outros países, essa dosagem já chega a até 10 miligramas. A expectativa é de que no mês que vem, o suplemento já esteja disponível para venda nas prateleiras de farmácias e lojas de suplementos alimentares. Um bom sono melhora a saúde física, diminui a secreção de cortisol, diminui a obesidade, diminui demência. Uma série de patologias são melhoradas pela qualidade do sono. Os médicos alertam que, apesar da liberação da melatonina como suplemento alimentar, ela deve ser usada com cautela. Dependendo da dose que ela é usada, numa quantidade muito grande, numa quantidade muito intensa, você pode, literalmente, bagunçar o funcionamento dessa máquina tão perfeita que é o nosso corpo. Pode ser usada com parcimônia, com muito cuidado, com acompanhamento médico, de preferência com especialista, com neurologista, com psiquiatra, para que possa ser usada da forma correta, evitando maiores danos.